Vamos trazer informação do Cruzeiro então, vamos liquidar a fatura e trazer as informações da Raposa nesta segunda-feira. Repórter Adrual do Leal, Milton, Albertinho Lombriga, hora de falar deste primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. Estreia do Cruzeiro no Brasileirão e quarta-feira tem mais, hein? Quarta-feira tem mais, que coisa! Alô, Adrual do Leal! É, Gilberto, quarta-feira tem mais jogo, né? É o jogo da reabilitação, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, inclusive o pessoal lá do Ceará fazendo gracinha, postando em rede social que tá vindo pra Belo Horizonte, mas não é pra jogar vôlei, não. Ai, 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 assim que é bom, assim que a gente gosta, quem fala demais dá bom dia a cavalo, não, Milton, falando em cavalo, asno, esse tipo de coisa. E aí, Milton, o que você achou desse jogo de sábado, Milton? Custou a perder, mas foi raiva na gente. Ah, mas tropeçou, fazer o quê? Você não consegue ser 100% sempre. Tropeçou, bola pra frente, agora é ganhar aí, se tropeçar de novo aí, ferrou, né? Mas, aconteceu, o Flamengo é um time que hoje é um dos principais aí pra ganhar o título. Mas pra você ser 100% tem que ser sempre. Não, tá, e ganhando no Maracanã, e jogando dentro do Maracanã, né, com um time bom, que o Flamengo tem um time bom, e com a festa do Luan, não poderia sacanear o Luan, né? O Luan, você fala o Luan. O Luan, o Luan não poderia ser sacaneado, né? Então, ganhou aquela coisa toda pra dar uma despedida boa lá pro Luan. É, mais uma vez, né, Gui? Tremeu na hora certa, né? Porque quando tem que tremer contra o Flamengo, valendo troféu, a gente tem que dar a volta olímpica. Ah, o Flamengo é o quê? É, o Flamengo é o quê? É, nossa quenguinha. Aí o seguinte... Olha isso mesmo, Flamenguista. Olha só, Gilberto. Mas o Flamenguista tá deixando, Gilberto. Ele fala assim, ó, e o Flamenguista deixa, cara. Isso, velho. O Flamenguista gosta de falar, quando eu falo aqui e tal, mas o Adrolo chama ele de quenguinha. É que você é chato, é uma bojada, hein? É com todo o respeito. Olha só, Gilberto, deixa eu te falar. Você nunca chegou com o Flamengo, né? Você nunca virou pra mim com o seu e falou assim, ah, você tá namorando com a quenguinha e com todo o respeito, não? Não. Ah, então tá. Eu já falei com todo o respeito, Felipe. Falei, seu Adrolo, você é um cara bacana, eu te considero muito. Mas com todo o respeito, velho. Olha. Vai fazer seu nociário. Olha só, Gilberto, o seguinte, o que tá deixando perder a vida do Silvio do Cruzeiro não é a questão só da derrota, porque a gente não tá acostumado a perder, não. A gente fica puto da cara quando perde. Foi a maneira como o Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro deu dois chutes pro gol do Flamengo o jogo inteiro. Muito pouco, né? Fez um gol, ok. Pedro Rocha, golaça, assistência do Fred, assistência de manual ali, de videogame. E depois, a gente ainda tava falando a respeito do gol do Pedro Rocha, o Cruzeiro tomou um empate que dá aquela broxada. Mas deu uma broxada violenta não só no time, mas também na galera que tava transmitindo o jogo. O Cruzeiro não poderia ter tomado o gol do jeito que tomou. Falha do Fábio, falha da defesa. Uma falha que geralmente não costuma acontecer. E o Fábio mostrando que ele é um ser humano normal, porque ele também errou nesse lance, embora ele sempre salva o Cruzeiro. Mas a saída foi mal feita, a defesa também ficou esperando. Muita gente pegando o pé do Murilo e, de fato, o Murilo foi mal. O Mano Menezes explicou na coletiva que o Murilo é o substituto do Léo, enquanto aí o Fabrício Bruno é o substituto do Dedé. O Mano deixou isso claro. Então, o torcedor do Cruzeiro já fica sabendo disso. O Léo teve uma indisposição. Ele não foi pro jogo. Então, o Dedé formou a dupla de zaga com ele. O Mano Menezes ainda realizou algumas mudanças. O próprio Pedro Rocha entrou jogando, porque o Robinho não participou dessa partida. Ele foi poupado, mostrando que faz sim falta, porque ele é aquela válvula de escape do Cruzeiro ali no meio campo. Mais uma vez, infelizmente, o Rodriguinho, muito abaixo daquilo quando ele começou atuando pelo Cruzeiro, foi facilmente marcado. E o Flamengo, com uma vontade violenta, fazendo prevalecer a força da torcida, a força de estar jogando em casa. E, literalmente, ele abafou o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. O Cruzeiro não teve força de reação. O Flamengo subiu a marcação, marcava a saída de bola no Cruzeiro, o que dificultou muito. E a gente já viu em outras oportunidades, toda vez que isso acontece, o Cruzeiro tem muita dificuldade, principalmente para impor seu jogo. Principalmente quando ele tem que propor esse jogo com o time qualificado, como é o time do Flamengo. Não é terra arrasada, mas que sirva de lição aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e também da Copa do Brasil, que o Cruzeiro terá pela frente aí. E a defesa do Cruzeiro, os gols que tomou. Não adianta você ficar marcando, só olhando para a bola, não. Você tem que ver a movimentação do jogador, o segundo gol do Flamengo. Uma prova disso, a bola do Ilharão cruzada para trás, ninguém marcando o Bruno Henrique. Ele é muito bom, a bola ainda desviou no Dedé, acabou matando o Fábio. E o Flamengo, com merecimento, venceu o Cruzeiro sim. O Cruzeiro foi muito abaixo, mas do outro lado tinha uma equipe muito competente que fez valer a sua força em casa. Concorda, Milton? É. Ou como diram o amigo meu, desconcorda? Não, eu acho que é isso. O Cruzeiro foi bem, começou bem, foi. Foi um jogo difícil aí. Claro, os dois com essa qualidade, foi um jogo pau a pau. Agora, quando o Cruzeiro fez o gol, o que deixa a gente pé da vida? Porque saiu na frente o gol do Pedro Rocha, e um minuto na saída de bola, praticamente, toma o gol de empate. O Cruzeiro poderia ter ido... Não, não deu um minuto, não. Não deu nada a um minuto, não. Ter ido por intervalo, ganhando o jogo, seria totalmente diferente, que o Mano teria tempo ali de... E aí o Cruzeiro ia começar aquele inferno dele, de segurar a bola, tocar, torcer o adversário, pressionar o time da casa, o time da casa ficar nervoso, começar a errar a paz, como o Cruzeiro tem feito na Libertadores. Exatamente. E não era o dia também, né? Tudo certo também, o Flamengo ali, a bola bateu. Você vê que os dois... O adversário tem mérito também, né? Tem, tem. Os três gols, mas se for aquele... O terceiro, por exemplo, o cara chuta, bate, o Fábio defende, sobra no peito do Gabriel lá, e ele acaba fazendo... Não tinha nem como errar, né? Então, tem coisas que acontecem, cara, que tem dia que não adianta. Mas já era pra ter acontecido o gol no lance do Bruno Henrique, o Fábio que salvou, né? Sim, sim. Era o Murilo que tava na marcação do Bruno Henrique, ele naquele lance do ataque. Pode, pode amarrar uma cordinha e tentar chegar. É terra arrasada? Claro que não, pô. O Cruzeiro tem um time maço aí. É o começo do primeiro jogo do campeonato brasileiro fora de casa contra o Flamengo. Agora, cê tem que bater o jogo da volta. É ganhar aqui dentro. Então, você acabou. E tem uma questão também, né, Miltão, que é muito relativa. Muita gente fala, ah, que o Cruzeiro, quando agora pegou um time forte, perdeu, porque o grupo dele é barba do boi cansado. Geralmente, a nossa arrogância de brasileiro prepotente, toda vez que o time brasileiro entra em grupo na Libertadores, a gente vai falar, não, esse grupo é teta. Não, esse grupo é teta. Se não tiver no grupo um Boca Juniors, um River Plate, qualquer grupo é teta quando entra brasileiro. Inclusive, tem grupo aí que o Zamora tá na frente de time brasileiro. E o Zamora é a barba do boi cansado. Mas antes de terminar, antes de começar... Mas o Atlético era teta também, né? Pois é, o Atlético era... Entendeu? Pois é, a barba do boi cansado, então não é o Zamora. O que que é isso? A barba do boi cansado. Ah, tá. Credo, velho. É mais ou menos por aí, Gilberto. Então, não é terra arrasada. O Cruzeiro tem a chance de se reabilitar já na quarta-feira no Mineirão. Depois o Cruzeiro... Temos ingressos. Temos ingressos. O Cruzeiro depois terá um outro jogo em casa. Tem que fazer os seis pontos nessa sequência aí. O Flamengo vai ter jogo difícil, todo mundo vai ter jogo difícil. E o técnico Mano Menezes deixou bem claro uma coisa, Gilberto. Ainda há tempo, sim, pro Cruzeiro se recuperar. Lembrando sempre que terão jogos dificílimos no Brasileirão. Temos trinta e oito rodados, né? Pra fazer a recuperação. Vamos tentar fazer a recuperação nessas trinta e oito. Eu acho que jogos grandes no Campeonato Brasileiro teremos muitos e muito parecido com esse. Jogos de fora de casa difíceis. Depois vamos nos enfrentar, enfrentá-los na nossa casa. Temos que devolver o resultado lá no retorno. É assim, o Campeonato Brasileiro é duro, qualificado, difícil. E a gente tem que saber se comportar com esse grau de dificuldade. É assim como o Miltão, o Mano Menezes também não gostou dos vacilos do Cruzeiro. Principalmente o que gerou o primeiro gol do Flamengo. Esse foi um pecado que eu acho que a gente poderia ter passado sem ter cometido. Logo após nós termos marcado o nosso gol, um gol a quarenta e um minutos do primeiro tempo. No lance seguinte tomamos o gol de empate, né? A gente sabe que se o jogo voltasse um a zero, a circunstância, o estádio, a pressão, né? Estaria mais pro lado do nosso adversário. Nós devolvemos a tranquilidade imediatamente pra eles. Num erro nosso, numa bola alçada na área. Geralmente não tomamos esse tipo de gol pela qualidade que temos. Mas tomamos. E no segundo tempo, tínhamos que ter jogado mais. O Cruzeiro tem qualidade pra jogar mais, tem qualidade pra criar mais, consequentemente. E não sofrer tanto o assédio do adversário como a gente sofreu hoje. Gilberto, pra poder finalizar o técnico do Cruzeiro, reconheceu sim, sem muita baleia, que o Flamengo foi melhor e principalmente que o Cruzeiro errou demais. O Flamengo nos pressionou, principalmente na linha dos nossos volantes, no início da criação das nossas jogadas. Isso acelerou a tomada de decisão. E nós erramos um pouco nessa tomada de decisão, porque diminuiu o tempo pra pensar. E você tem que fazer as coisas um pouquinho mais rápido. E um pouquinho mais com mecânica natural. Nos faltou essa mecânica natural, mas nós em muitos momentos escapamos dessa primeira pressão. E o lance seguinte, que é o lance do passe pra conectar o início da construção da jogada, não foi bom. Hoje nós erramos bastante, erramos muito mais do que somos acostumados a errar. Então as dificuldades que tivemos passou por aí. É isso aí Gilberto, agora é conversa, com certeza esses erros aí no treinamento. O Cruzeiro não pode errar tanto como errou com o Flamengo. Porque se você erra com a equipe de mediana pra ruim, ok se dá conta de segurar onda ali. Mas com uma equipe qualificada como a do Flamengo, é fatal. E que isso não aconteça, que o Cruzeiro tire essa derrota de lição. Muitos torcedores, inclusive concordo com vários, que o Mano pode ter mexido mal sim, colocando o Rafinha, tendo o David, tendo o Sassá no banco de reservas. Então essa questão é opção do treinador, eu não tive a possibilidade, viu gente, de perguntar isso ao treinador, o porquê dele ter colocado o Rafinha, não o David, ou não o Sassá. Enfim, mas... Manda no zap dele. Não, você tá louco. Aqui, inclusive, recebi a mensagem aqui do Darling Marinho. É primo do Roberto. Está nos Estados Unidos, falando que o áudio da narração do gol que o Adroaldo e o Robertinho deram aquela broxada no final está estourada em todos os Estados Unidos da América. Você vai estar lá, você vai conferir pra gente. A sensação foi aquela, assim, de quem nunca, quando adolescentezinho ali, primeira namoradinha, tá no portão da casa da menina, na hora que ele vai, corre a mão no peitinho, o pai da menina já vem pra dentro. É bicho, é na hora. Que isso, velho. Bora na mãe, pênalti. Bora na mãe, pênalti. Depois dessa é firme. Caramba, graças ao papagaio. Seguinte, o Cruzeiro, então, volta a treinamento hoje. Não cabe mais empate sequer nos dois próximos jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Foi a primeira partida. Tem que somar seis pontos nos próximos dois jogos que tem em casa, sim. E se o senhor quiser passar aí o gol do Cruzeiro, que na sequência tem o gol do Flamengo, enfim. Vamos passar sim, claro.